E aí galerinha de casa da internet, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Bia Top Mais aqui na BH News. Obrigada por deixar eu entrar na sua casa. Hoje eu vou mandar um super beijo para o canal do YouTube Beleza de Minas, Juju Ferreira e pra você Carlos Moura. Muito obrigada pelo carinho e continue acompanhando o programa. Bom gente, hoje o programa está demais. Teremos a presença ilúcida de Jay Tainá aqui no programa, fã da sua carreira e também do lançamento do seu novo clipe, que se chama Segunda Opção. Vou mostrar também um pouco do que foi o Pedro Leopoldo Rodeio Show e vocês já devem ter visto, né gente? Meu novo visual, olha que lindo. Estive no salão da Patrícia Bicalho, que fez essa transformação no meu cabelo e logo, logo vocês vão poder ver qual foi a técnica utilizada para essa transformação que ficou demais. E agora chegou a hora, gente. Um dos principais nomes do funk das redes sociais de Minas Gerais veio aqui no programa para falar da sua carreira, de novos projetos e também do lançamento do seu clipe Segunda Opção, que por sinal ficou show. Então com vocês, Jay Tainá. Tudo bem? Oi Bia, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É um prazer te receber aqui, viu Tainá? Muito obrigada, o prazer é todo meu. Bom, antes de falar sobre o seu clipe, a galera de casa quer saber como você começou a sua carreira. Então, eu comecei desde pequenininha no colégio, que eu me destacava no meio artístico, e eu participava dos festivais de dança, eu participava das feiras de culturas, do teatro, da galera do teatro. E aí com 17 anos eu resolvi ser DJ. E aí em dois dias eu aprendi, um amigo me ensinou, no terceiro eu já tinha show, no quarto eu já assinei com uma produtora, e aí começou essa vida. Então foi tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido pra mim. E quais que são as suas inspirações? Então, minha inspiração master é o Dimitri Vegas e Like Mike. E brasileiros, eu acho que o Alok, Vintage, Anitta, todos esses são grandes inspirações pra mim. Sim. E como que você reconhece o seu trabalho atualmente? Então, hoje nós temos um show totalmente comercial, nós fazemos festas de 15 anos, formaturas, casamentos, boates, e é um show que eu toco electronic funk, e aí eu levo bailarinas, efeitos visuais, e é um show bem interativo também. Sim. E eu já estive num show seu, inclusive, que foi super legal, tava de parabéns. E agora tem novas cores, né, que eu já fiquei sabendo, e quero ir num próximo show seu também. Por favor, amanhã. E como que foi a criação do seu clipe, Segunda Opção? Então, foi muito divertido e prazeroso pra mim, fazer essa criação. O clipe, nós viemos com o conceito, né, de sermos o que quisermos, e nele nós abordamos vários personagens, fora do convencional, fora do padrão, né, imposto pela sociedade, inclusive o Tarso Brante, que foi um dos nossos atores principais no clipe, ele interpretou um padre, né, ele é um transexual e representou um padre no nosso clipe. Então, também, a participação dele deu muita força. E como que foi gravar com ele? Ah, eu fico em casa, né, tô em casa com o Tarso, ele é um grande amigo meu, e nós nos conhecemos há anos. Sim. Então, conta pra gente aí, que como você falou, ele participou do seu clipe, como que vocês se conheceram? É, eu conheci o Tarso, eu era promoter de uma sub-17, eu tinha 12 anos, e ele era novinho também. Sim. E aí, nós nos conhecemos há muitos anos, foi nessa fase, sub-17. Bom, eu tenho certeza que vocês de casa e da internet estão querendo assistir esse clipe, né? Então, agora, com exclusividade, todos vocês de casa vão poder acompanhar, em primeira mão, aqui no meu programa, o novo clipe da DJ Tainá, segunda opção. Então, solta aí! Breno, Você aceita a mão de Tainá em casamento? Sim. Tainá, você aceita a mão de Breno em casamento? Não, 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 não. Sinto muito te informar. No estilo bem cheiroso eu vim pra dominar Minha presença te incomoda porque eu sei chegar Supera, eu não tô na sua, vou só provocar No estilo bem cheiroso eu vim pra dominar Minha presença te incomoda porque eu sei chegar Supera, eu não tô na sua, vou só provocar Agora você é Segunda opção Agora você é 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 No estilo bem serosa eu vim pra dominar Minha presença te incomoda porque eu sei chegar Supera, eu não tô na sua, vou só provocar Ah, me olha que eu vou te provocar Se concentra e não chora porque eu vou te incomodar Te incomodar, te incomodar, te incomodar Agora você é Segunda opção Agora você é Agora você é Segunda opção Agora você é Agora você é Segunda opção Agora você é Segunda opção Agora você é Segunda opção Agora você é Bom, Tainá Felipe, a ideia do clipe era essa mesmo, né? De mostrar que nós mulheres somos bem resolvidas e temos o poder de ser quem a gente quiser. Mulheres empoderadas, inclusive no clipe, a história, né? Eu falo não no altar, como vocês assistiram. E tudo fora do padrão, porque eu falo não e vou curtir a minha própria festa de casamento. É, foi. Ficou muito engraçada essa parte, inclusive, eu adorei. Ah, que legal, que bom, obrigada. Bom, e há mais parcerias previstas aí nos projetos futuros? Então, temos sim algumas parcerias, mas a gente não pode falar porque não confirmamos ainda. Mas a gente passa as informações pra vocês e você avisa. Pode deixar, aviso sim. E existe algum cantor aí que você queira dividir o palco? Ah, com certeza, né, gente? Dimitri Vegas e Like My, meu sonho. Bom, em seus shows você sempre toca funk e pop, né? E eletrônico também. Isso. Você já pensou em mudar um pouco, assim, pra outros modelos de música? Então, eu, na minha vida pessoal, eu sou muito eclética, eu gosto de tudo. Mas pra tocar as minhas grandes paixões são essas, né, o eletrônico e o funk. Mas eu penso sim em fazer parcerias, de repente um funk nejo, um rap com funk, penso sim. E, Tainá Felipe, quais que são os seus projetos futuros? Então, depois dessa música nós vamos trabalhar muito nela ainda, mas depois dela eu penso em fazer uma música totalmente eletrônica. Porque nessa nós viemos com três ritmos, né, em uma música só, que é o funk, o eletrônico e o pop. E aí na próxima nós vamos fazer uma só eletrônica. Tainá Felipe, muito obrigada pela sua entrevista. Ah, obrigada a vocês, já quero voltar. Pode voltar sempre, tá convidada, viu? Obrigada. Bom, aproveita e deixa suas redes sociais pro pessoal poder te acompanhar e também te contratar. Gente, então, meu Instagram é Tainá Felipe Oficial, meu Facebook Tainá Felipe, meu canal do YouTube Tainá Felipe também e meu Twitter Tainá Felipe. Eu sempre falo, meu Twitter, gente, é só desabafo, só tem sentimento ali. Tem que ser, né? É, e o contato para shows vocês encontram aqui embaixo, tá? Nós vamos deixar o número. Muito obrigada, gente, amei. É isso aí, galera. Agora iremos para um breve intervalo comercial e já já estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Convido todos vocês a virem na Arte Mais, conhecer essa loja incrível. A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões. E claro, com um atendimento diferenciado para você. Quer presentear quem você ama? Então venha para a Arte Mais, rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio. Beleza, eu sou o Bion, tá começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso aí galera, valeu, tamo junto. É nóis. E aí E aí Sempre quando acordo, olho para o chão, lembro dos seus olhos, que a imensidão me lute, quando te encontro, não encontro a luz, a boca do escuro, teu beijo me conduz, entre nessa brisa de amor, baby, envolvamos seus braços.